A inspiração de criar a Fundação Tite Setúbal veio da redescoberta do trabalho da minha mãe na Zona Leste de São Paulo, na época em que meu pai foi prefeito da cidade. Então, a partir daí, a Fundação buscou ressignificar esse trabalho. Nós fomos chegando aos poucos, né? Eu acho que desde sempre a ideia foi entender um pouco o que era aquele território. Ninguém sabia o que era a Fundação, nem o que vinha fazer e nem pra quê. Eu não tinha conhecimento como funcionava, né? Então, eu fiquei assim, aguardando pra ver, né? Acho que a gente chega naquele território com muito cuidado. Com o território, com as pessoas que ali estavam. Nossa, eu sorri. Não só acreditei, como eu fiquei feliz. O CDC, ele tinha um espaço muito apropriado para só homens, né? Isso foi a primeira coisa que nos tocou e deu vontade de fazer. Não, vamos trazer gente pra esse lugar. A gente batalhou numa programação intensa e sempre reuniões com a comunidade pra saber o que elas queriam. E ela fez uma proposta de restaurar aqui o CDC de Cisitubo, que estava deteriorado. Eu vim morar no Jardim Lá Pena, né? A princípio eu detestava. Eu chorava todos os dias, as pessoas me davam medo. Eu fiquei muito tempo presa. E nós fizemos juntos o Valpão. Que também foi uma grande conquista daquela comunidade. Foi a partir daí que eu cheguei aqui no Galpão. Que eram famílias, mulheres, pessoas que participavam a cada 15 dias de reunião. E discutiam vários assuntos, como família, território que você morava, como lidar com as dificuldades dos filhos, enfim, vários assuntos. E foi a partir daí que eu comecei a observar as pessoas de formas diferentes. Eu estava numa bolha super fechada. E a minha bolha estourou. E eu me transformei como pessoa. Essa questão da confiança, você alcança no dia a dia, na consistência do seu trabalho. No respeito àquelas pessoas, no respeito ao que elas têm a dizer. É, no respeito das suas expectativas e no respeito também do seu potencial. O Ação Família foi um dos primeiros projetos a entrar no território. Eu estava me sentindo prisioneira. Estava eu, meus filhos, sofrendo uma situação violenta. Eu queria ajuda e eu olhava para os lados e não sabia de onde. A gente mapeava aquela família, qual era a meta e o próximo passo a seguir para ela sair da situação da vulnerabilidade. Elas me motivaram a voltar a estudar, arrumar um emprego. Acabou. Graças a Deus. Peguei só o básico, dois colchãozinhos, comei uma trouxa, joguei as coisas dentro, peguei as crianças e joguei no carro e fui. Nunca mais eu pus o pé nessa casa. Elas vão se fortalecendo e elas percebem que elas têm competência, que elas têm poder, que elas têm voz e que elas podem falar e fazer por elas. Liberdade. Foi daí que surgiu o ponto de leitura em outras salas. E hoje, quando eu vejo as pessoas que passaram por que vejo jovens, vejo mulheres que estão estudando, meninos que vieram aqui pegar livro para ler, para estudar vestibular e conseguiram passar em quatro faculdades, já estão estudando, isso é uma grande transformação. E aí E aí Naquele momento, a gente tinha um espaço reformado, bonito e uma pesquisa que percebeu que os meninos circulavam bastante pelos espaços e as meninas ficavam em casa ou cuidando dos animais mais novos ou limpando a casa. A gente conseguiu criar o projeto Espaço Público na Mulher para tentar aproximar essas meninas deste espaço público. Acho que esse projeto, sendo um dos primeiros, foi sim um braço para chegar nas famílias. Era uma notícia da fundação, porque daí as adolescentes se interessavam, elas tinham um espaço para serem escutadas, ficaram felizes e aí as mães viam isso. Então, a ideia inicial desse projeto era fazer entrevista com os moradores, coletar dados, fontes sobre a história do bairro. A partir de tantos materiais que foram surgindo, necessitava de um espaço. Então, surgiu o CPDOC. A comunidade se via valorizada através da história contada. Pensar na manifestação cultural que permita a construção de identidades e fortalecimento da identidade local é uma estratégia importante para o desenvolvimento do território. Quando a fundação chegou, viu que precisava ser criado um elo com a comunidade. Aí foi posto em votação o que deveria ser feito. Escolheram vários projetos e foi posto em prática. E trouxe a comunidade para dentro do CDC. A formação é fundamental, porque essa formação é que vai empoderar as pessoas. É essa formação que vai possibilitar que essas pessoas consigam ter maior liberdade e conseguir encontrar e escolher novos caminhos. Depois da formação com a FICAS, ampliou o nosso horizonte, ampliou o nosso olhar para algumas coisas que a gente tinha possibilidade, tinha capacidade de fazer, mas não sabia como fazer. Aí que foi a coisa. Porque a gente, coletivamente, foi se fortalecendo mais. Cada pessoa pensa de um determinado jeito. O primeiro contato com a fundação de INSETUBO foi muito interessante, porque ele desenvolveu um projeto preocupado com a questão da gravidez, na adolescência e com a temática da sexualidade. E os professores se animaram muito, até porque eles iam ter a possibilidade de uma formação também para lidar com temas que seriam tão difíceis para eles. A gente pensava naquele professor, como fortalecê-lo para lidar melhor com os adolescentes. Nós somos uns atores importantes no processo de implantação do ciclo autoral, que eles estudam a comunidade e depois devolvem esse estudo para a comunidade. Esse trabalho tem também um ápice, a participação dessas escolas no Festival do Livro. A coisa está crescendo de um modo que as pessoas querem ouvir os alunos, querem ouvir os professores, querem ouvir a comunidade. A escola mudou muito, porque antes ninguém conversava. Eles falavam que era para fazer e fazia, só que a gente fazia de um jeito rebelde. E agora que a gente está conversando, ficou bem melhor a escola. O festival é um momento em que a literatura é utilizada como um instrumento de mediação. Era fundamental a gente estabelecer a valorização institucional da literatura, a partir da mobilização de vários atores locais, para que a gente criasse uma grande mobilização a partir de ações comuns e a ocupação do espaço público. O conselho consultivo do CDC era um conselho muito diverso, formado por várias pessoas, desde o poder público até a comunidade. E através desse conselho surgiram várias intervenções dentro do território de São Miguel. Inclusive a reforma do mercado municipal e a reforma da capela. A participação da Fundação Tidze Setúbal, ela sempre chamava a atenção para o envolvimento da população, de reuniões, de encontros, de discussões sobre se era um restauro mais ao modo mineiro, que é mais ao modo nordestino. Então eu acho que tem um casamento perfeito. O Fundo Zona Leste Sustentável é um fundo territorial que trabalha na extrema Zona Leste de São Paulo. E o grande objetivo do fundo é estimular iniciativas locais de empreendedorismo. O que o fundo fez pela Bels? Eu acredito que num período de 5 anos nós crescemos o que talvez cresceríamos em 10, 12. O Fórum de Moradores, ele nasceu a partir de um problema grave na comunidade, que era a questão ambiental, o lixo. Aqui era um bairro grande e que não tinha uma UBS, não tinha um posto de saúde, não tinha uma creche, não tinha nada. Então se reúne o pessoal, discute os problemas daqui do bairro, todas essas coisas, é discutido ali. Quem é com o povo vai com o povo. Existe uma série de problemas na cidade que fazem com que as pessoas não morrem nas margens dos ricos. A Fundação Tidice Tubao, ela entra nesse processo também de articular a comunidade. Fazer com que a comunidade vá descobrindo que ela tem a força, que ela é sujeita de uma história. Ela vai se empoderando das suas energias, das suas forças, dos seus rumos. O poder da informação numa luta é uma coisa essencial. E aprendemos muito mais como reivindicar os nossos direitos, que até então nós não sabíamos. Do jeito que a Fundação trabalha em parceria com a sociedade, faz com que as pessoas se sintam mais valorizadas. Eu acho que foi um complemento muito importante, sim, para a comunidade. Envolver jovens, representantes do poder público, saúde, cultura, esporte, todas as organizações do bairro é fundamental para a gente começar a pensar, afinal, o que a gente quer para esse bairro? Como transformar ele num bairro educativo? Como é que você educa construindo também com todo esse conjunto de temas que são parte da comunidade? A gente foi chamado para constituir, junto com a Diretoria Regional de Educação, uma rede de proteção social que pudesse apoiar as escolas. Então, a gente entendia que era muito importante colocar as organizações para trabalharem junto, para conversar, para complementar suas ações. Eu acho que a rede, ela torna um território potente, ela torna um território coeso, que é isso que a Fundação tenta trazer para as áreas onde ela atua. Sempre que se tem aqui um caldo de conhecimento, se pensa o que a gente vai fazer com isso. Ele é útil para o mundo? O Programação Família completou nove anos de trabalho, muitos acertos, erros, aprendizados, mudanças de rumo, mas hoje ele está pronto para ser disseminado, compartilhado. Todos os núcleos daqui tiveram a oportunidade de ter o seu trabalho sistematizado. Compartilhar sempre foi uma diretriz de trabalho da Fundação. Nos primeiros dez anos, ela faz isso na sua casa, no seu território, com as organizações locais, com os coletivos, com as escolas, com os moradores, com quem ajudou a construir esse ciclo. Agora ela entra num novo ciclo, um ciclo de ampliar, de construir novas pontes, com outros territórios, com outros lugares, tentando inspirar outras pessoas, outras organizações a também se engajarem pela transformação local e pela equidade na cidade. Tem um acúmulo de uma trajetória dos profissionais que estão na Fundação, que são profissionais que vêm de diferentes áreas do conhecimento, com origens sociais diferentes, que trazem também os seus olhares, as suas trajetórias pessoais. Tem um conjunto de maturidades que vão ajudando a montar essa instituição que vai amadurecendo nos seus dez anos e chega a esse ponto. Eu acho que a gente tem uma expectativa, um sonho, de realmente influenciar essa política pública. Eu acho que isso é para os próximos anos. A Fundação já tem uma trajetória, desde o seu início, de olhar para a escola. Mas o chamado da diretoria regional abre uma oportunidade de a gente atuar num nível mais estratégico, de a gente poder atingir mais professores e atingir mais escolas com as nossas metodologias. Então, a gente ajudou, vamos dizer, uma política que é pensada para um nível municipal a aterrissar no território. O sonho é a gente poder tirar as nossas lições aqui do território e que isso também retorne, retroalimente a política pública. O CDC é o equipamento mais antigo da Fundação. Realmente houve uma apropriação da comunidade pelo espaço. E eu acho que esse, vamos dizer, esse sucesso atraiu muito o olho do poder público para implantar um novo modelo de céu ali. O processo de construção de uma escola integrada com a comunidade ainda é um caminho longo. O processo mais influente da Fundação, ao meu ver, aqui no território foi o amor. O amor se criando pelo território, sabe? O amor não mais se esvaindo como se esvaía antes. Eu estou aqui e esse lugar eu vou fazer melhor. Eu era uma pessoa que achava que a vida dos meus filhos tinha que ser dentro de casa e hoje eu descobri que não, que lá fora também não tem só coisas ruins, né? Tem coisas e pessoas boas. Conhecendo a NECA, eu não tinha dúvida que ela iria se cercar das melhores pessoas possíveis, mas o que me chama mais a atenção é o entusiasmo dessas pessoas. Mesmo em frente daquela maior dificuldade, você tem o entusiasmo de tentar mudar as coisas. Ficou super feliz com esse engajamento, com essa motivação das pessoas e principalmente com esse compromisso. Um compromisso que é um compromisso político, que não é político partidário, mas é um compromisso político com o enfrentamento das desigualdades, com a equidade e com uma cidade mais aberta e com uma cidade onde as pontes entre os diferentes territórios sejam pontes mais reais e concretas de acontecer. A relação entre a fundação em São Miguel Paulista Uma palavra Respeito Escuta Confiança Transformação Crescimento Empoderamento 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 Desenvolvimento Resiliência Comprometimento É só sorriso Muito amor Extraordinária Encontro Simbiose Complemento Construção coletiva Compartilhar Compartilhamento Compartilhamento Colaboração Cumplicidade 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 Parceria 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 Legenda Adriana Zanotto